E a gente segue agora para falar de atletismo. Teve o Campeonato Paulista, 53ª edição de Masters aqui no estado de São Paulo e Franca foi representada por duas grandes atletas, a Mari Sol Galdese e também a Sabrina que disputaram essa muito importante competição e se classificando também aí para as próximas etapas do Nacional e Sul-Americano. E elas dão um recado aqui para a gente, contam como foi essas conquistas de duas medalhas para cada nesse grandioso Campeonato Paulista Master. Vamos acompanhar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sabrina. Junto com a Mari Sol, nós participamos do 33º Campeonato Paulista Master lá em São Paulo, no centro olímpico. Tanto eu quanto a Mari Sol, a gente conseguiu grandes resultados. Eu fiquei com ouro no lançamento de dardo e o ouro no mês de pê-da da minha categoria. Quantos anos eu não participava? Apesar que foi 2018, foi o meu último Campeonato Paulista Master que depois veio a pandemia e aí não teve mais evento. Mas eu ganhei o Salto de Estância e fui segundo lançamento do dardo. E agora vem o brasileiro, né? Depois do Sul-Americano no mês de outubro e a gente está à procura de um patrocinador ou alguns patrocinadores que a gente possa levar na camiseta, no banner e a gente precisa de um apoio nessa linha. Tanto a passarinha aérea, como o hotel, alimentação, isso fica um pouco pesado para a gente. E como a gente representou bem a nossa cidade e a gente conseguiu esse índice para estar indo participar do Sul-Americano e a gente está precisando desse apoio. Aí a gente vai deixar aqui os nossos telefones. O meu telefone é 991317622 e o meu é 991604717. A gente espera que tenha alguém que possa nos patrocinar porque o evento é um evento bom, grande e interessante. Parabéns às nossas atletas que elas consigam um patrocínio, né Samuel? E possam representar a Franca nos próximos campeonatos, não é mesmo? Muito bacana, exatamente. A Marisol faz um belíssimo trabalho em alto nível de competição e parabéns aí também para a Sabrina. No, a-ra!